Você foi no maior? Tá passando na casa? Só tinha dois menininhos lá. Era um peito da Rosa e ele só. Tia, mostra aqui, tia. O que você está fazendo? 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 Tinha uns três anos na época, né? Vou ganar do seu irmão lá. Já é um pouquinho. Vagabundo! Abraços aí, velho. Saudades de vocês. No Brasil. Você parece mais baroto. Quem? Parece baroto quando era novo. Pau! Ei, rodão! Tô aqui, ó. Baroto. Ali é parceiro, hein? Baroto. Estou incomunicado. Ó, viu? Ei, parceiro.